É para o Brasil Eles são pintinhos, não é? É peru Os poni Dá a mão Olha que beijinho ali É, tem os cavalos grandes aqui É, e os beijinhos ali Vem para cá Nós vai ver o porco Esse cavalos vermelho é manga larga É 4 milhas, né? Foi É não É a maioria dos curralos por aqui É de cerca Acho que esse é um dos únicos que O porco O porco Nós vamos olhar ele ali Ali? Sim Ali não Vamos passar aqui no corredor Não, aqui é para vacinar Sim Vai, vai É para passar aquela frita A boi, ho, ho Vou fechar o boi aqui, ó Eu vou fechar o boi A boi, ó A boi, ó Eu vou fechar o boi aqui, ó Ai eu vou fechar o boi aqui, ó É? Eu vou fechar o boi aqui, ó É? Ficou bom, não foi? Botei essas divisoras no meio, não foi? Nós vamos olhar os porcos ali Nós vamos olhar a vaquinha ali e nós vamos olhar os porcos Bota aqui Olha a burra A burra A mula Você sabe como é o nome dela? É rodriga Quer passar a mão? É rodriga O nome dela Era que aqui tinha um burro velho, sabe? Que o nome dela era Rodrigo Aí foi tipo que essa burra apareceu Aí o filho doutor botou Rodrigo Ficou bom Ficou bom as divisoras no breca ali, não foi? Era uma agonia danada, né? E aí E aí E aí Beleza? Bora olhar o bezerrinho ali É É não, a mania brava não Olha os cavalinhos ali não, ué? Os pones Dá a mão Por que? Por que? Porque ele quer ir pra cá? Olha os pones Olha o bezerrinho Olha o bezerrinho aqui, ó Olha, passa a mão nele? Não A mãe não corre não A mãe é bolinha Olha Você pensa aqui? Não passa, é foneada não, rapaz Isso é medrosa Olha, fica aqui pra tirar uma foto tua Ele correu Olha Olha, olha Olha os pones aí pra cá Ué Eles tão brincando Hum? Eles tão brincando Tu tá com medo, é? Eles que tão com medo e tu? Eles tão querendo arengar um coto ali Hã? Eles tão querendo brigar um coto Por que? Eles tão girando É bonito? Hum hum Eu tô com medo Nem Aquele preto ali é aquele velho Aquele lá da frente é o Má Conduta Velho É o Má Conduta Velho Ele bate? Oi Ele bate? Pode não O que é o pai? É? O pai é um daqueles pequeninos lá Bora olhar isso, bora Olha os porcos Bora Bora Não é pra ir pro cercado Não vou olhar ali Ali? Sim Ali tem toro Hã? Tem toro, né? Tem E a pra comer aqui? Não Tem toro não aqui não Tem toro aqui não? Sim Assim O que eu tava falando A maioria Dos currados daqui da região É tudo de De cerca Esse daqui é É É Poucos Da região que tem assim, né? De trave O rapaz que fez esse curral Ele é de cachoeirinha É Na pé de boia É Aqui no Tem um vídeo aqui no canal Que tem o Que tem o contato dele E ele, né? Falando Zé Zé de Otaviano Vamos olhar ali Vamos olhar ali Ah, aqui Aqui é A casa dos cavalos A baia Sim A gente fica aqui Olha o Guiné Tá Olha o Guiné Tô fraco Tô fraco Tô fraco Tô fraco Tô fraco Tô fraco Oi Tá aqui Eita É a baia dos cavalos Tem uma arma aqui, bota sair daqui eu vou sair daqui sim bora rodar por ali mas não entra não tu quer bater os pés na água? hum hum não 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 tira o chinelo vai 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 é 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 tá cheio de ovo ali é ali é um ovinho branco ali tá vendo lá não não esse é um brabo bora vamos por aqui vamos olhar os poicos bora vem é é é não é é é é é é muito alto Aqui, vem olhar aqui Tem maribona, tem maribona, corre, corre Tem maribona aqui Por aqui, por aqui Tem maribona ali É fundo lá embaixo Olha, vai para onde? É fundo É fundo Olha, tem maribona aí Olha os porcos Eu quero tirar o fato Eu quero tirar a foto Vamos lá na casa Olha aqui também Olha, é a mãe Tudo bem limpinho, né? É E só bem É na mosca Olha os outros Como é que ele faz? Olha o grandão Olha como é grande É É isso Hã? Olha 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 Só barrão Então é lixo um pouco É É a mãe e o pai E o filho É, tem de barrão Vai ver ali Olha Olha aqui Não tem grande não Cadê o grande? O grande é esse aqui Esse aqui é o spy Desse aqui Olha ali A tia Olha aqui ali Vai ver ali Tem mais Tem mais Aqui É a poika A poika Olha ele bebeu no águer Olha O binagre é a chupeta Olha Eu não sou um bebê Olha ali Olha onde é que ele bebeu Olha o ferrinho lá Olha agora Olha agora o ferrinho lá Olha lá Tá vendo onde é que ele bebeu Tem mais aqui Aqui tem Vai gostar É Olha a galinha Eu quero Não Não é tal não Quer ver o que? Quer ver O que? Não Tem nada aqui não Só para entrar Entra Entra Vai 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 rocando Vai 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 A poika Vai A poika Vai A galinha Qualquer galinha Tem muita galinha Lari Isso é 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 Bora É É É É É É É É É Bora É É Como é que é 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 O galo caga, olha, o galo caga, né? Olha o galo, olha, ela também caga ali. Olha o galo. Olha, tem demais aqui. Tem muito, né? É, aqui. Olha o galo. Olha que lindo. Olha, olha os peruzinhos. Eles são pintinhos, né? É, peru. Eu queria pegar um. Não, pode não. A mãe é braba. Olha que tem uma coisa ali, para lá ver? Olha os peruzinhos novinho, está vendo? Eles vão crescer e ser os pais, né? Uhum. Esses ninho aí, é vocês que fizeram ou compraram? O que? Esses ninho com o que de balde? Com o que de balde? Essa é a codorna, é um casal ou é dois fêmeas? É o casal. É o casal, né? Olha o peru. Ele está todo. Vai matar um poico, hein? Olha os pintinhos. Os pintinhos? Olha aqui a galinha. Tem muito? É. Para ver os pintinhos. Tem nem o pintinho, não. Tem. Ali. Tem ali? Tem não. Tem só aqueles outros ali, mas não é pinto, não. É. É o. É o. É o espiru. Olha. Espiru. Cadê? Ah, tem aqui, né? Olha lá, Larissa. E o espinho está aqui, foi. Está vendo o espirinho aí? Você está vendo isso? Deixa eu ver se o navio está aqui melhor. Aí. Aí. Olha o espiru. Olha esse. Deixa eu botar o selo aqui. Ah, rapaz. Tem os pintinhos aqui, né? Você está com medo da galinha? Não tem medo, não, rapaz. Não tem bolha, não. Embaixo. Olha o espiru. Olha o galhão está aqui dentro. Olha o galhão está aqui dentro. Aqui, aqui, ó. Aqui dentro. Não está. Não está. Não está o meu soltão. Diga assim a ele, pessoal. Isso é um turco, né, filho? Aqui na fazenda só está trezinha, não foi? Eu quero só a ele. Bora. Aqui tem um. É pau-brasil. Aqui, ó. Pau-brasil. Pau-brasil. Tá com fome? Aí vai. Tá rindo pau-brasil? Uhum. Aqui. 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 Obrigado.